MÚSICA O American Manhã O American Manhã Da fila do acerviche Da jabuticaba Molequinho, molequinho de peixe Ah, meu, ele não desmancha Quase que ele desmancha Ah, sou eu quem te atrasa É mesmo, nega Tem certeza? Eu sei Tu é negro de gol Ô, nega, vamos para lá Vamos andar de gol, vai Ô, nega, vamos para lá Vamos andar de gol, vai O que que é, nega? Fala, nega Nossa vida vai melhorar dessa, né? Claro que vai melhorar Eu agora estou trabalhando Já estou no meu braço Estou aprendendo a estudar Já? É Mas tu falta me ensinar alguma coisa, viu, nega? Olha, mas tu não sabe que vai melhorar Porque tu conhece o seu manela do armazém? O que que tem? Ele franqueou tudo para nós agora, sabe? Por causa de quê? Não, eu comecei aí a falar com ele das coisas e tudo vai baixar, sabe? É Quer dizer que o seu mané é um bom homem, né? É um bom e ele disse que eu posso voltá-la quantas vezes eu quiser, sabe? Hum, o seu mané está bem, o seu mané é um homem correto, eu gosto até dele Olha, mas não é, não é, não é só para voltar não, diz que feijão em casa, nossa, não vai voltar não Ah, mas você... Não é só ele, não Peraí, ninguém é mais São todos armazém do bairro, diz que nós merecemos, nós somos, nós somos uma família decente Tudo de português? Tudo, 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 tudo Por causa disso, nego, tem português assim na minha, sabe? Que porque eu tenho que te dou a bolada? Nego, se tu morrasse as minhas... O que que tem? Não resolvi, eu te dou a lata Eu te dou a lata Eu te dou a lata Ah, me enganquei Não me passei, oh, mulher canaia Se tu nem peça banhar de bandera Eu te saquei com rabo de arraia Tô bom, nego Nego, nego, tu tá te enlindo nesse rabo de arraia Obrigado, né nego Nego, será que tu dá esse rabo de arraia a segunda vez, né? Não é pra mim, peraí Quantos eu quiser Vamos ver, nego Eu te saquei com rabo de arraia Nego Eu tô pequeno, nego Nego, nego, olha, eu tinha certeza, nego não te aponta a gente nunca Claro Primeiro você deu o rabo de arraia O segundo Nego Mas o terceiro Eu acho difícil É a besta Não, é só eu ferrei É só eu ferrei Tem certeza? É só eu ferrei Então prova pra sua nega que tá esperando Nego, é duro, nego, é até os setenta Calma, nego, nego É até os setenta É esse rabo de arraia de porta, nego É Vamos corruptos Calma, calma Calma Vamos com 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 calma Assim não Você sabe como é A gente tem que ser concentrado, né? Amor Lola 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 A meia Ame Eu, meia Mesmo Sim Mesmo Fica pra nós, tu tá bom mesmo Eu tava mesmo Eu pensei que essa, pensei que essa terceira, você vai, negócio aí de rabo de arraia, você não ia andar, não Transcrição e Legendas Pedro Negri